O processo de venda de habitações nas diversas centralidades do país retorna a partir do primeiro trimestre de 2022, após a conclusão das infraestruturas internas e externas dos referidos projetos, apurou esta segunda-feira a ANGOP. Conforme o Diretor Nacional de Gestão Fundiária e Habitação, Adarito Mohamed, nos primeiros três meses de 2022, o setor antevê concluir e, consequentemente, colocar à disposição dos munícipes moradias de diversas tipologias. Este ano não temos uma perspectiva consolidada de iniciar a comercialização das habitações em nova centralidade, ou mesmo nas antigas, porque fechou. Bem, temos a centralidade de Capar, que em função do maior índice de vandalismo que ela sofreu, está neste momento a sofrer uma intervenção por via do Fundo de Fomento Habitacional. E tão logo que esteja concluído, acredito que, no primeiro trimestre do próximo ano, colocar-se-á à disposição dos cidadãos para efeito de acesso. Mochico, temos a centralidade do Luana, que numa primeira fase alberga 425 habitações e que está na fase conclusiva, será inaugurada, se possível, ainda nos próximos meses. E também já estamos num processo de arranque comercial destas mesmas habitações. Uma equipe se vai deslocar brevemente a Mochico, que é para, então, apresentar o projeto e indicar quais são as vias, o roteio para que as populações possam ter acesso a estas habitações construídas com fundos públicos. Luanda é endêmica. Luanda, neste momento, não temos perspectivas de novas habitações para colocar à disposição dos cidadãos para efeito de comercialização. Estamos a concluir a urbanização de Calauenda, no Cazenga, que tem 368 habitações. Estas habitações foram construídas numa primeira fase, num processo de reconversão urbana do Cazenga, mas que agora, em função das dificuldades financeiras em que o processo em si da reconversão urbana do Cazenga atravessa, temos de encontrar uma nova equação de acesso a essas habitações. É claro que devemos, então, integrá-lo no âmbito do decreto presidencial 278-20, que estabelece o regime geral de acesso às habitações construídas com fundos públicos. E, em tempo oportuno, claro, vamos dizer como e onde podemos, então, garantir, então, aquelas pessoas. Já aqui, uma chamada de atenção, são muito poucas residências, muito poucas habitações. E o nível de pressão da população em relação à habitação própria é muito elevado. O acesso às casas dos projetos construídos pelo Estado angolano é baseado no decreto presidencial nº 278-20, de 26 de outubro, que estabelece o regime geral de acesso e uso das habitações erguidas com fundos públicos. Segundo este documento, o acesso às habitações do Estado obedece a três regimes. Arrendamento urbano, prestação mensais por tempo indeterminado, pronto pagamento, compra imediata do imóvel e compra em propriedade resoluva, prestações mensais de até 30 anos, correspondentes a 360 meses. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho